PAPO DE LUTA 4.2, fazer um camp atrás do outro não é legal ele precisa descansar o Glover agora, curtir um pouquinho a moral, que ele perdeu o cesturão mas está com a moral bem alta se treinar de novo, voltar a fazer um camp direcionado corrigir os erros que ele teve durante a outra luta porque faltou muito controle posicional acho que ele vai tentar muito wrestling e muito jiu-jitsu também eu dou um toque no Glover, se é que você me permite bota o kimono também bota o kimono também ah, mas o kimono por mais que seja uma outra luta agarrada o kimono às vezes te dá um refino te dá um controle que muitas vezes o jiu-jitsu aplicado no MMA não te dá eu acho que você tem que fazer um jiu-jitsu aplicado no MMA com muito scramble, com muita transição o wrestling é o pilar disso o wrestling defensivo e ofensivo é o pilar disso de como você cai ali se você cair por baixo, trabalhar uma guarda fechada atacando pé na virilha fazer uma guarda Carson Grace canela no bíceps com a turva lá por baixo o choco por baixo buscando ali chave de braço buscando ir para as costas buscando versão e quando você cair por cima controle posicional fazer variação de posição variação de lado cortar o joelho para um lado e ir para o outro fazer a busca de pegada de costas pegando as costas fazer o seatbelt com mais segurança enfim algumas posições técnicas que o kimono te dá e eu acho que botar o kimono vai ser muito útil para ele não é ficar treinando de kimono constantemente nem um jiu-jitsu de competição é um kimono que vai te dar um pouco mais de pressão é um kimono que vai te dar um pouco mais de visão é um kimono que vai te dar mais recursos o kimono te dá uma visão diferenciada é por isso que o jiu-jitsu sempre foi uma luta vitoriosa em todos os confrontos que teve com outras artes marciais na época que havia isso porque o kimono faz a diferença não é um Nogui se fosse um Nogui bom, deixa eu falar vamos que segue você acha que o controle posicional então é o diferencial para o Glover lógico ele perdeu posição ele perdeu posição para caramba ele perdeu posição para caramba posição que ele não perderia normalmente aí óbvio que o Prohasca tem o seu valor e os seus méritos o moleque é escorregadio o cara é escorregadio grandão cheio de ponta cheio de quina escorregadio não desiste mas ele deu muita brecha muita brecha muita brecha o Globo perdeu muita posição o Globo foi cansando e se frustrando e é normal é normal quando você está lutando e você perde uma posição que você é forte bate uma frustração por mais que seja ali em algum momento bate uma frustração e um cansaço você começa a se desgastar com essa frustração e consequentemente você paga um preço na frente no teu condicionamento físico entendeu? isso é uma coisa real entendeu? então quer dizer a frustração vai tirando um pouco o teu ímpeto então isso vai te minando te minando quando você é frustrado quer ver o Rafael dos Anjos amigo ele tentou derrubar várias vezes conseguiu uma mas o cara não conseguia derrubar o cara ele estava certo que ia conseguir o cara surpreendeu ele frustrou ele e o cara conseguiu conectar alguns golpes poderosos nele ou seja a frustração a frustração é um problema no cage quando você tem um plano tático muito bem treinado você está fazendo isso de forma efetiva no treinamento você não consegue aplicar porque o seu oponente te trouxe dificuldade te trouxe perguntas que você não está conseguindo responder traz uma frustração no caso do Glover ele perdeu posições que normalmente ele não perderia méritos obviamente eu digo de novo do Pro Rasta que é um cara muito duro mas se ele tivesse com o jogo mais justo no solo um jogo mais de dinamismo com transições muito inteligentes sempre pensando nas costas que é uma posição que ele pode pegar muito bem pensando ali tem que controlar às vezes não é bom montar num cara como o Pro Rasta um cara muito grande entendeu é obrigar ele te dar as costas que nas costas amigo pode ser quem for se você encaixar umas costas botar um city belt tiver uma boa pressão de costas você pega e aí e aí e aí e aí Obrigado.